Vamos chamar aqui Elivaldo Barbosa para trazer mais informações para nós sobre a Covid-19. Nós vamos fazer aqui, falar a respeito de uma terceira dose que o Piauí deve adotar, e está adotando na vacinação e imunização. E essa terceira dose deve ter um prazo menor. Inicialmente era cinco meses. Pode reduzir para quatro meses. E o Elivaldo Barbosa, que já está vindo aqui, vai trazer mais informações aqui com a gente. Elivaldo, tudo bem, Elivaldo? Seja bem-vindo mais uma vez. Aqui no nosso Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, vamos falar um pouco sobre vacinação, né? Nós temos as informações aqui na tela, é isso? Informações na... Há o Florentino Neto, o secretário Florentino Neto, falando a respeito dessa situação. Muitos planos sendo formados para reduzir o tempo entre segunda dose e terceira dose, Elivaldo Barbosa. O secretário falou sobre isso. Falou sim, Joelso. Esse tempo poderá ser encurtado de cinco para quatro meses no estado do Piauí? Quem responde é o secretário Florentino Neto. Vamos acompanhar. Nós chegamos a trabalhar com essa possibilidade da redução de cinco para quatro meses. No entanto, nossos municípios podem ter problemas na execução dessa nova sistemática, em razão do fluxo de recebimento de vacina que nós recebemos no Ministério. Além disso, a nota técnica do Ministério não nos autoriza ainda a fazer essa redução. Então, nós vamos ter prudência, suspender esta redução, permanecer com cinco meses mesmo de interstício ou de tempo entre a segunda e a dose de reforço, para que a gente não tenha nenhum problema de entendimento, nenhum problema de nós estarmos executando uma modalidade e o Ministério ainda não tem uma nota técnica recomendando que seja feito outro procedimento. Livaldo, então não tem ainda uma posição certa? Não, não tem, João Elson. Espera essa nota técnica, só depois dessa nota técnica, que é uma espécie de documento dando um aval do Ministério da Saúde para que essa dose de reforço tenha o prazo encurtado de cinco para quatro meses. Então, quem tomou a segunda dose no Piauí ainda tem que esperar os cinco meses para ser contemplado com a dose de reforço, João Elson. Eu vou falar ao vivo agora com o Clebson Lustosa, que ele vai falar a respeito não de dose de reforço, mas do drive-thru que está acontecendo na cidade de Teresina. O drive-thru realiza primeiras e segundas doses nesta semana. Clebson, como é que vai ser esse trabalho de imunização? Isso, João Elson. Essa ação em drive-thru, ela começou agora, nessa segunda-feira, dia 6, ela se repete hoje, terça-feira, dia 7, na quinta-feira e também na sexta-feira. A gente tem informações detalhadas para você de casa a respeito, por exemplo, de horário de funcionamento. Durante esses quatro dias de drive-thru aqui em Teresina, esses locais de vacinação vão acontecer de 9 horas da manhã até as 17 horas. Ou seja, até as 5 horas da tarde. Quem é o público-alvo que pode se direcionar a um desses postos de vacinação? Pessoas que vão tomar a primeira dose, adolescentes de 12 a 17 anos. Primeira dose também, adultos, 18 anos ou mais. Segunda dose, Pfizer, respeitando o intervalo mínimo entre as doses de três semanas. Dose de reforço, respeitando o intervalo mínimo de cinco meses da última dose para público em geral. E 28 dias para imunossuprimidos. Segunda dose, AstraZeneca, respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses. Segunda dose, Coronavac, respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses. E onde as pessoas vão poder encontrar postos de vacinação? Nas quatro zonas de Teresina. Terminal Zool Botânico na Zona Norte. Terminal Buenos Aires, perdão, Zool Botânico na Zona Leste. Terminal Buenos Aires na Zona Norte. Livramento na Zona Sudeste. Terminal do Parque Piauí na Zona Sul. Lembrando que é demanda espontânea. Ou seja, você não precisa fazer o agendamento. É só se direcionar a um desses quatro terminais. Hoje, terça-feira, quinta-feira e também na próxima sexta-feira, sempre de nove até as cinco horas da tarde. Aqui ao nosso lado, nós estamos com a coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19, a Emanuele Dias. Emanuele, primeiramente, boa tarde para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente. A expectativa criada pela fundação está sendo atendida? As pessoas, de fato, estão procurando o drive-thru? Sim, a expectativa está sendo atendida. O número que a gente planejou, espera vacinar durante essa semana, está comparecendo. Durante esse mês de dezembro, é um público menor que está no prazo de receber a segunda dose, a dose de reforço. Mas a gente vai manter as ações, manter os pontos de vacinação abertos para atender a esse público. Além desse cronograma de vacinação que você passou, que está acontecendo hoje, vai acontecer nesta quinta e sexta-feira, a gente também vai estar promovendo um outro dia D de vacinação neste sábado, dia 11, dessa vez na região sul e sudeste, também levando a vacina para as unidades básicas de saúde, como forma de estar próximo da população, levar a vacina para mais próximo da população e fazer um resgate de quem realmente ainda não recebeu a primeira dose, usando a estratégia de vacinar no final de semana para dar uma possibilidade diferente de horário e também em outros pontos para facilitar o acesso. Então, a gente vai continuar intensificando essas ações, vendo outras estratégias para que a gente consiga alcançar o número maior de pessoas vacinadas. Governador, até essa segunda-feira, até ontem, acompanhando o vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, a gente observava que em todo o estado do Piauí, a gente tinha 77% da população que já foi imunizado, ou com primeira dose ou com segunda dose. Quando nós fazemos um recorte, pegamos só a população que tomou a segunda dose ou dose única e está com esse esquema vacinal completo, esse número gira em torno de 64% da população. Como é que está a realidade de Teresina? Então, atualmente, aqui em Teresina, em relação à primeira dose, nós já atingimos 97% da população vacinada. E em relação à segunda dose, já estamos em torno de 84% da população vacinada. Esse é um número bom para a Teresina, mas a gente pretende melhorar esses números, fazer com que realmente toda a população se sensibilize e retorne para tomar a segunda dose. Aqueles que ainda não tomaram a primeira, inicie seu esquema vacinal. É importante tomar a vacina contra a Covid, pois a vacinação não traz uma proteção individual, mas uma proteção coletiva e também a dose de reforço. Agora, a gente também está iniciando essa fase, a gente ainda está em torno de 10% de pessoas vacinadas com a dose de reforço, mas é um público que a gente está iniciando agora. Então, é importante que as pessoas fiquem também atentas a esse prazo. A gente ainda está seguindo o prazo de 5 meses após a última dose. E fiquem atentos às datas da segunda dose para verificar a data que você deve retornar aos pontos de vacinação. Ok, coordenadora, eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima tarde para a senhora. Lembrando que para você que ainda não tomou a vacina da Covid, procure tomar a primeira dose. Para você que já tomou a primeira, procure tomar a segunda. Lembrando que nesses quatro terminais, procura espontânea. Não esqueça de levar documento com foto. Se você é de Teresina, um comprovante de residência, cartão do SUS. E caso você vá tomar a segunda dose, também cartão do SUS. O cartãozinho para mostrar que você vai tomar a segunda dose e um documento com foto. João Elson. Obrigado, Clebson Lustosa. Muito obrigado pelas informações. Clebson, está aí então, Elivaldo, as providências estão sendo tomadas para garantir proteção e imunização à população. Aquela coisa, Elivaldo. Tem que fazer, inclusive, essa tal busca ativa para ver se a tomada vai tomar a segunda dose. Eu soube até que vai ter uma operação aí nos bairros, até com carro de som. Procura-se quem não está com a segunda dose ainda para poder fazer a vacina e garantir essa proteção e esperar a dose de reforço. A ordem é exatamente essa. Vacinar a população e se prevenir com essa nova variante. Elivaldo, daqui a pouco de volta aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, Elivaldo.